Preço baixo, variedades, agora tem um nome! Passo a passo calçados, as melhores marcas e os modelos mais cobiçados do momento! Calçados masculino, feminino e infantil, com as melhores formas de pagamento! Passo a passo calçados, passa lá que tá barato! Se o seu problema é gordura no fígado, boca amarga, dor de cabeça, intoxicação, conheça Profigo! Profigo é um tratamento para fígado, estômago, rins e pâncreas. Peixoto de Azevedo, você só encontra nas redes de farmácia mais barato! A nossa equipe de reportagem aporta diversas ligações, onde a população aqui da rua Pedro Alves Cabral, esquina com a Getúlio Vargas, está dando um grito de socorro, pedindo para que a administração olhe com bons olhos para esta situação que está precária, a 300 metros da casa do seu Maurício, Maurício Ferreira, prefeito de Peixoto de Azevedo. Segundo informação da população, isso aqui foi uma das promessas de campanha, onde ele falou que esta situação ia dar um basta, assim que ele assumisse o primeiro ano. E a população está cobrando, que há mais de 30 anos está convivendo, não só com essa situação de mato e abandono, e sim com mau cheiro. Algumas pessoas também, sem consciência, estão vindo jogar a carniça, cachorro morto, gato morto, lixo doméstico e outros mais. Se você vê nas imagens, realmente o mato está tomando de conta e a população está dando um grito de socorro, pedindo carecidamente para que o prefeito Maurício olhe e cumpra o que ele prometeu. Olha, eu tenho 25 anos, mas esse buraco já tem 30 anos. Entra prefeito, sai prefeito e continua a mesma coisa. Eles vêm, roça aí, mas continua a mesma situação. Isso aqui já virou, foi um palanque político, que todos eles falam que vai consertar. Todos, principalmente o prefeito, que é o bairro dele, o Alvorada, ele falou que a primeira coisa que ele ia fazer ia ser arrumar esse bueiro. E está aqui, 30 anos, entra e sai, continua a mesma coisa. E essa situação desse jeito para pior? Desse jeito aí para pior. E eu estou pedindo para o Maurício, Maurício, vamos arrumar aqui esse clogo, meu irmão, que tem dia que nós não dormimos com catinga, nós não almoçamos com catinga. Eu moro na mesma rua que você mora, faz isso, meu amigo. Por favor, eu estou lhe pedindo carecidamente, faz isso, meu bem. Incomoda esse mau cheiro? Incomoda, até para dormir incomoda esse mau cheiro aqui, meu amigo. E as pessoas também têm que ter um pouco de consciência e parar de vir jogar lixo, carniça. Eu peço para não jogar lixo também, porque nós moramos aqui perto. O bicho é muito dependioso para a gente aqui, ó. E eu estou lhe pedindo, vem fazer isso aí, por favor, no nome do Senhor. Deus te proteja, que você vai fazer, Deus vai tocar no seu coração, que você vai fazer. Eu votei para você com todo amor, pensando que você ia fazer isso aqui, ainda não fez. E não tem essa história de que não sabe, que não viu, que a casa dele é aproximadamente 300 metros daqui. 300 metros. Ele tem que fazer isso aqui. Então tá bom, muito obrigado. E não vai ficar com raiva de mim, porque eu estou lhe pedindo com amor. Se o seu problema é gordura no fígado, boca amarga, dor de cabeça, intoxicação, conheça Profigo. Profigo é um tratamento para fígado, estômago, rins e pâncreas. Peixoto de Azevedo você só encontra nas redes de farmácia mais barato. Preço baixo, variedades, agora tem um nome. Passo a passo calçados, as melhores marcas e os modelos mais cobiçados do momento. Calçados masculino, feminino e infantil, com as melhores formas de pagamento. Passo a passo calçados, passa lá que tá barato.